Quero a mãozinha lá em cima, bate na palma da mão Pessoal lá na rua, bate na palma da mão Hoje vou na sua casa, me espere no portão Como é que é? Coração desarrumado, morro de dor de solitão Juro que me arrependi, falta você perdoar Não aguento essa saudade, o que é que é? Esse amor vai me matar Essa mãozinha lá em cima, quero ver Sou um passarinho que voa Querendo voltar por mim Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama Se você ama Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Essa mãozinha lá em cima Hoje vou na sua casa Vou lá Me espere no portão Coração desarrumado Coração desarrumado O passarinho que voa Querendo Querendo voltar por mim Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Bem longe dos seus carinhos Que você ama, perdoa E agora aplausos Tchau 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 Tchau